Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 13 de dezembro. Em 1948, nasce Jeff Baxter, da Doobie Brothers. Também em 1948, nasce Ted Nugent, da Damn Yankees. Em 1949, nasce Tom Verlino, da Television. Em 1953, nasce Berton Averre, da The Knek. Em 1958, nasce Dana Strum, da Slaughter. Em 1959, nasce Pat Turpin, do Mr. Big. Em 1969, Shockin' Blue, banda holandesa, lança seu mega hit, Venus. Em 1984, Bruce Kulick entra para o Kiss. E em 2001, morre Chuck Sheldiner, de câncer aos 33 anos. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã.